Hoje é dia 24 de abril de 2023, MM Freitas, Mar de Freitas, estamos no período em que o estoque vai zerando, olha lá o pato, está quase zero, ali nós temos um pouco de canelão e aí lá nós vamos encerrar Itaúba, lá no futuro, finalmente, mas aí nós aproveitamos esse período que ainda está chovendo no mato, para todas as madeiras que a gente classificou, esse cedrinho aqui por exemplo, foi encerrado em novembro, dezembro do ano passado, o que nós estamos fazendo, foi classificado porque tinha algum defeitinho, aí voltando de novo aqui, nós voltamos de novo aqui na madeireira, na indústria, para refazer e cortar algum defeito, aí fica cem por cento, nós voltamos de novo o cedrinho seco, para ficar cem por cento de alta qualidade, agora a gente para de encerrar, a gente está o estupador jogando e refazendo, olha aí ó, colocamos ali em cima do carrinho, voltamos para cá, para tirar esses defeitinhos aqui ó, para sair aí, agora o estupado, para que chegue lá em São Paulo, o pessoal não retlama, aqui por exemplo ó, é um brancal que está, ficou muito tempo na grade, estou poroso, aí vamos abrir em sarrafa, e esse outro aí, qual que é o defeito aí, o defeito é que está foda aqui, a madeira que ficou bauleada ali ó, ficar ali bauleou né, muito tempo cerrado, essas pontas rachadas vai ser tudo cortado, isso aí é para atender a exigência dos nossos clientes aí, está aqui o que, está aqui o carrinho parado, aqui quando faz geral da toro ele volta aqui né, o pneu mata, aí fica tudo certo, carrinho com trio de trem, não dá problema, de vez em quando gasta as rodas do carrinho, nós temos que refazer as rodas, está aqui o trio de trem para dar qualidade, aqui o macaco que foi aprovado aí, 100% de segurança, é assim que a gente faz aí, nessa época no mês de abril, nós ainda não estamos puxando toro, e estamos aproveitando tudo que já está dentro aqui, refazendo, refilando novamente, classificando e assim, nós vamos deixando todo mundo satisfeito, os clientes que compram aí, nossa, cedrinho seco já, você que está sempre assistindo o canal YouTube, uma grande parte do YouTube, das pessoas que assistem, não se inscreve, se inscreve no canal aí, que ajuda o canal a se desenvolver, olha a madeira aqui toda bauleada né, sorte que abrir, sarrafa, você se inscrevendo no canal, ajuda a desenvolver o nosso canal, porque a grande maioria não se inscreve né, a maioria do pessoal que assiste, não é inscrito, olha aí a madeira aqui, reclassificando, não é inscrito, então dá o joinha, compartilha, comenta, se você querer que a gente monta algum vídeo, que a pessoa preferente, setor de base florestal, é só mandar no comentário aí, que a gente vai fazer o possível para estar compartilhando, obrigado a todos. Aí pessoal, então a gente aproveita esse momento para reorganizar o pátio, realinhar, refilar, classificar, aproveitar o máximo a madeira, que nós fizemos um novo barracão aqui, que é onde a gente amarra o sarrafo né, estamos jogando pedra aqui, para ficar mais organizado aí, que é onde nós gradeamos madeira, lá, aquele barraco de lá, barracão de lá, que a gente gradeou as vigas de sede em mim, e aqui, é onde é colocada as ripas, para amarrar a ripa, sarrafo, aí tal, o Zé aqui, estamos terminando de concluir, mas esse barracão aqui, para a gente colocar a madeira na ação. Música 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 Música